Gente, eu cheguei da Friboi agora, né? E tô aqui em casa. Acabei de chegar pra mostrar pra vocês a natureza da minha casa. Olha o tanto de cutias. As cutias já estão esperando a comida, né? Que eu vou tratar delas agorinha. Vocês aí. E o pé de goiaba tá cheio de arara, de papagaio. Vou mostrar pra vocês. Tinha umas ararinhas aqui, nos pés de goiaba, gente. Ainda tem, olha lá. Vou mostrar pra vocês. Cheio de ararinha, gente. Tá cheio de ararinha. Tava um monte de papagaio aqui, né? Acabou de voar agora. Aí eles comem as goiaba, ó. Tá vendo? E a natureza da minha casa, certo? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou tratar das cutias agora também, né, gente? Porque elas já estão esperando comida, certo? Aí eu vou pôr a comida pra elas. Aí vocês vão ver, ok? Eu vou mostrar pra vocês. Agora eu já vou pôr uma comida pra elas. Ok? Gente, é um fragante aqui. As cutias estão mamando na mãe delas. Então, eu vou mostrar pra vocês. Gente, elas estão mamando. E a mãe tá esperando eu pôr comida pra elas. Agora eu vou pôr comida pra elas porque elas estão com fome. Aí. 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 Gente, eu... Vou mostrar pra vocês. Eu... Quando eu chego ali, elas escutam o barulho da moto. Elas já conhecem, gente. Elas conhecem. E tinha umas ararinhas ali, né? Elas voou. Agora. Eu vou filmar aqui pra vocês verem. Ok? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou deixar bem aqui, ó. Aí eu vou pôr assim. Que é pra vocês devem. Né, gente? É... A natureza na minha casa. Certo? Aí eu vou... Eu vou pôr comida pra elas aqui agora. Aí eu vou pôr um pouco vai tá cheio de cutia. Cheio de cutia aqui em casa. Porque elas comem. Elas sabem que eu trago elas. Então elas vêm pra cá. Eu passei ali. Eu peguei um resto de comida ali também, né? E eu trago pra elas. Peço uma boa também, ó. Fruta. Ata. E aí... A gente vai cortar umas batatas também. Dois caras comem também. Né? Assim, ó. É todo dia. Elas comem. Aí eu corto as batatas pequenas assim, ó. Porque elas sentam pra comer. E agora eu acho que tinha umas araras. Aí elas voam. Agora ficou aquelas maritacas. Aquelas mais pequenas. Mas elas voam também. Quando eu fui pra filmar, tinha gente passando na rua. Aí elas pegou e voam. É. Aí eu... Gente, eu... Eu venho da Friboi ali. Essa rua e a rua aqui, o prefeito tá... Passando outro asfalto em cima dela de novo. Esse asfalto que vem, né? Aí ele... Tá passando um asfalto novo aqui. E o prefeito que entrou aí... Esse prefeito é novo. É um prefeito grotão. Ele... Ele já fez meio de muitos serviços. E continuou fazendo. E agora ele tá assaltando essa rua aqui. E vem subindo ali. Né? Um abraço pro seu, Ricardo Galvão. Esse aí é o prefeito aqui da... Aragaças Goiás. Eu também filmei ele lá pra cima ali no bairro. Ali em cima dele. Ele andou... Arrumando umas ruas lá. Que tava estragada, né? Ele foi... Andou arrumando. As cutias. Tá aqui em volta de mim, gente. Olhando aqui, ó. Tá tudo aqui em volta. É muita. Eu vou deixar... Eu vou sair aqui agora. Porque... Elas vai vir comer. E vocês vão ver. Eu vou deixar o... O celular bem ali, ó. Pra vocês verem. Ok? É isso aí, gente. Aí... Eu vou ali que... Eu vou ajeitar que eu vou... Lavar uma roupa também. Né? Eu vou ter que lavar uma roupa. E... Eu saindo daqui, as cutias vêm. Porque elas já estão acostumadas. Né? Ok? Porém, essa aí. Eu vou... 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 Amém. Amém.